Nesse vídeo eu vou te mostrar a técnica mais poderosa que existe, que você pode começar a utilizar ainda hoje para aumentar as suas vendas, que é a Programação Neurolinguística, também conhecida como PNF. Mesmo que você já conheça esse termo, o que eu vou te mostrar hoje vai mudar o teu nível de jogo, independente se você está fazendo uma ligação, uma reunião por videoconferência ou até mesmo uma reunião em pessoa. Antes de começar, se você não me conhece, meu nome é Thiago Reis, sou mentor de negócios, fundador da Growth Machine, maior aceleradora de vendas do Brasil. Nesse quadro, chamado de Caixa Preta do Vendedor, eu compartilho as técnicas avançadas de vendas, que fizeram os meus clientes vender mais de 1.7 bilhões de reais nos últimos 24 meses. Ó, se você quer botar muito dinheiro no bolso, se tornar um vendedor de elite, já se inscreve no canal, marca no sininho para você ser notificado, assim toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nenhum conteúdo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Antes de eu te mostrar como usar o PNL para fechar mais negócios e ser mais assertivo na hora de vender, eu preciso te contar algo muito importante. O que é PNL? Eu sei que você deve ter um certo preconceito com essa sigla, mas mantenha a mente aberta e presta muita atenção no que eu vou te explicar. A PNL parte do princípio de que o cérebro humano funciona muito parecido com um computador. Por isso, ele pode ser programado para mudar padrões de comportamento e influenciar outras pessoas. Ela surgiu quando dois professores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, Richard Blender e John Griden, se juntaram com o objetivo de criar um modelo prático para que as pessoas pudessem moldar as suas próprias personalidades. Um dos principais conceitos que os dois chegaram juntos foi o processo de remodelagem. Eles chegaram à conclusão de que qualquer pessoa consegue modificar as suas crenças enraizadas para chegar a um objetivo. Isso parte da observação de que tudo o que chega na nossa mente é processado pelo nosso modelo de crença. Cada pessoa vê o mundo segundo os seus próprios modelos de crença enraizados dentro do seu subconsciente. Uma frase muito comum na PNL é O mapa não é o território. Toda informação que chega na nossa mente, primeiro de tudo, ela é assimilada, depois ela é codificada e, por último, ela é armazenada, de acordo com o nosso modelo mental. Mas se a gente fala de programação, de codificação e de armazenamento, isso nos leva a duas perguntas. Primeiro, como é que nós podemos escrever um código para o cérebro humano? Segundo, como nós podemos, de fato, implantar esse código no nosso cérebro? Eu sei que isso pode parecer complicado, mas na verdade é muito simples. Deixa eu te explicar e você vai entender exatamente o que eu quero te dizer. Assim como existem códigos para o computador que seguem uma certa linguagem de programação, é possível também escrever códigos para o cérebro a partir de um padrão de linguagem. Esse padrão são grupos de palavras com uma única frase ou um pequeno parágrafo, criado especificamente para atingir uma parte do cérebro e deixar ele aberto para uma reprogramação. Quando você estuda programação neurolinguística, para mim tem três pontos centrais. O primeiro é o que a gente chama de metamodelo. Na verdade, a tua cabeça não tem a capacidade de lidar com 100% da informação que você recebe. Metamodelo serve para você filtrar e simplificar aquilo que está à sua volta. Segundo, padrão de linguagem. A gente usa alguns padrões de linguagem para comunicar aquilo que está dentro da gente. Só que esses padrões influenciam tanto a gente quanto as pessoas que estão do lado de fora. E por último, estado. A programação neurolinguística defende que o que existe mais importante é o estado que você se encontra. Do tipo, provavelmente você já teve uma situação na sua vida que você ficou chateado. Quando você está triste, quando você está com medo, quando você está inseguro, você tem uma tendência natural a ter uma performance mais baixa. Agora, ao mesmo tempo, você pode se lembrar de um dia que você acordou hipermotivado, ou se sentindo muito bem. Foi mais fácil vender, foi mais fácil conversar, foi mais fácil fechar negócio. Para a programação neurolinguística, esses são os três pontos centrais. Metamodelo, onde eu tento entender como a outra pessoa tenta. Padrão de linguagem, que eu uso para me comunicar ou influenciar, ou conseguir compreender melhor a outra perspectiva. E por último, estado. Como é que eu uso ferramentas, exercícios, modelos para mudar o meu estado interno, para a partir disso ampliar a minha capacidade de ter um resultado. Para você entender a importância do estado, eu quero que você faça um exercício comigo agora. Bom, respira fundo. Eu quero que você lembre de um momento que foi difícil na sua vida. Pode ter sido um momento que você perdeu um ente querido, pode ter sido um momento que aconteceu algo que você não gostaria, ou que você teve um prejuízo. Tenta lembrar qual era a emoção que você estava sentindo nesse momento. Não precisa de muito esforço, rapidamente você já não está mais se sentindo tão bem. Você vai estar em uma situação de pouco recurso, se sentindo mal e com uma energia lá embaixo. Agora, vamos dar uma balançada. Mexe um pouco o teu ombro, mexe o teu corpo. Agora é o seguinte, respira fundo de novo. Eu quero que você pense no dia mais feliz da tua vida. Pode ter sido um momento onde você fechou uma grande venda, onde você se casou, onde você fez a viagem dos teus sonhos. Eu quero que você lembre exatamente qual emoção você estava sentindo nesse momento. Eu quero que você respire fundo e tente voltar nessa memória e nessa emoção. Percebe que o teu corpo vai mudando, a tua fisiologia? Provavelmente nesse momento você mudou a tua postura corporal. O que isso fez? Te levou para um estado de recurso abundante. A partir desse momento, você tem uma chance muito maior de executar melhor, de ter mais atenção, de passar mais segurança e, por último, obviamente, de ganhar mais dinheiro. Estado é a tua principal ferramenta. Por quê? Porque se você entra num estado de poucos recursos, você vai estar tímido, fraco, inseguro e triste. Se você entra num estado de muitos recursos, você vai executar com a tua melhor performance. Então, por que não, antes de entrar em qualquer reunião de vendas, antes de fazer qualquer ligação, você não voltar e ativar exatamente esse estado? Agora é o seguinte, e se fosse possível colocar em você um botão que automaticamente você entra para esse mesmo estado que você acabou de entrar agora? Que você consegue dar on-off e você está lá em cima, com a energia no talo? Bem-vindo à primeira técnica que eu vou compartilhar contigo, nomeada de ancoragem. Uma das premissas da PNL é que você tem a capacidade de escolher a energia ou o estado que você vai se encontrar, no lugar de ser refém das suas emoções. Na verdade, na verdade, a partir do momento que você toma consciência das suas emoções, é que é muito mais fácil controlá-las, porque você entende que dispara uma emoção negativa e uma emoção positiva. Isso é muito importante, porque o seu cliente consegue, mesmo de maneira intuitiva, ler o teu estado emocional. Então, se você está num estado emocional de insegurança, de tristeza, de medo, de preocupação, naturalmente o teu cliente vai ficar inseguro contigo, porque ele vai falar, putz, será que esse cara está inseguro porque ele está mentindo para mim? Porque ele está escondendo alguma informação? Será que ele não está me falando 100% da verdade? Agora, ao mesmo tempo, se você liga um estado onde você está confiante, com a energia no talo, muito bem, conduzindo a venda com maestria, fica muito mais fácil fechar uma venda. Uma história famosa sobre o uso do estado foi um cientista russo chamado Pavlov. O que esse cara fez? Ele servia a ração para os cachorros. Antes dele servir a ração, ele tocava um sino. Ele tocava um sino, em seguida ele servia a ração. Ele tocava o sino, em seguida ele servia a ração. Chegou um momento que ele condicionou os cachorros de tal maneira que só de tocar o sino, mesmo sem ver a ração, os cachorros já começavam a salivar. Exatamente isso é uma âncora. Agora, como é que você usa isso a seu favor? Eu vou te mostrar exatamente como você aciona um estado de poder e como é que você ativa uma âncora em você para que você possa voltar a todo momento que você precisar para essa mesma emoção. Bora? Respira fundo, fecha o olho, tá? Vamos voltar para aquele momento legal que a gente acabou de falar? Pensa na emoção que você estava sentindo. Pode ter sido uma grande viagem, pode ter sido o seu casamento, pode ter sido alguma coisa muito legal que aconteceu na sua vida. Sente essa energia, sente essa felicidade. Quando você sentir que você intensificou ao máximo essa emoção, agora você vai fazer uma coisa bem simples. Pega qualquer pedaço do teu braço e pressiona ele com força. Pode ser com o seu dedo indicador, pode ser com o seu polegar. Faça apenas esse movimento, guardando. Eu quero que você preste atenção nesse movimento, tá? Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Agora você pode balançar o ombro, volta. A gente chama isso de quebra de estado. Você voltou para o seu estado normal. Quer voltar para aquele mesmo estado? Pressiona com o mesmo dedo, exatamente o mesmo local. O que você fez? Você acabou de criar uma âncora sinestésica. Toda vez que você quiser reativar essa mesma emoção, é só repetir esse processo. Agora tem um hack, um nível acima disso. Você pode colocar uma música, você pode colocar uma cena de um filme que você gosta. Você pode combinar diferentes elementos para tornar cada vez mais forte essa âncora. E aí, toda vez que você estiver pronto a entrar numa reunião, ou numa palestra, ou num momento que você precisa de um estado de alto acesso a recursos, é só apertar novamente e tá lá, prontinho para você utilizar. Você expandindo a sua máxima potência. Me conta aí, qual foi a emoção que você trouxe? E qual foi o momento que você lembrou? Conta aqui embaixo. Assim como existe a âncora auditiva, existe a âncora sinestésica, que foi a que a gente acabou de criar, também existe a âncora olfativa. O Jordan Belford, o Lobo de Wall Street, ele usava um perfume específico. Toda vez que ele precisava se sentir mais confiante, ele ia lá e jogava esse perfume, esse cheiro ativava essa mesma âncora que eu acabei de criar em você. Agora, eu quero que você imagine que você está achando uma grande venda. Uma venda daquelas, que você ganhou uma bolada. O que você faria? Você faria uma grande viagem para um país que você nunca foi antes? Você mudaria o lugar que você mora? Talvez se mudasse por uma mansão? Ou trocaria o teu carro para aquele teu carro dos sonhos? Se você conseguiu imaginar, você agora viu a segunda técnica de PNL que eu vou te ensinar, que é criar uma imagem na cabeça do seu cliente. Qual que é o grande jogo? Ao pintar uma imagem na cabeça do seu cliente, você para de gastar energia falando de característica ou de benefício, você faz o cliente ver com a própria mente dele o que se transforma, a vida do seu cliente, a partir do momento que ele fecha o negócio contigo. Isso torna muito mais fácil, porque deixa de ser um argumento seu e passa a ser o cenário e a vida que o teu cliente está criando dentro da cabecinha dele. A verdade é que todos nós já fazemos isso naturalmente no momento que a gente está comprando. Agora eu quero que você imagine a seguinte cena. Um vendedor vai vender um carro para uma pessoa de 2 metros de altura. Quando ele chega para mostrar o carro, ele mostra um carro compacto. Esse cliente de 2 metros de altura já se vê dentro do carro, todo amassado, cara, encolhido, com dor na coluna e tendo que dirigir com muito desconforto. Pensa aí, qual que é a chance dessa venda ser fechada ou desse cliente de 2 metros de altura tomar adição para esse carro? Agora vamos num outro cenário. Eu quero que você imagine o carro dos seus sonhos. Como é que é o carro dos seus sonhos? Qual que é a cor dele? Agora eu quero que você se imagine dirigindo numa estrada muito bacana, talvez tenha uma praia bonita do teu lado e você está lá ouvindo a sua música preferida dirigindo o seu carro. Você percebe que na tua cabeça surgiu essa imagem? Talvez você tenha até ficado animado para trocar de carro ou para comprar o carro dos seus sonhos. Mas tudo que eu fiz foi dar algumas sugestões de maneira aberta. Estou generalizando a minha linguagem sem citar elementos, mas construindo a cena na tua cabeça que você gostaria. Agora pensa no seguinte, imagina a força que isso te traz se você usa isso durante o teu processo de vendas. A ideia dessa técnica é muito simples. Você só tem que fazer o teu cliente imaginar. Só tem que dar para ele algumas sugestões para que ele se veja no cenário transformado. Ou seja, na vida dos sonhos dele, pode utilizar o teu produto ou teu serviço. No lugar de você descrever em detalhes, você vai descrever de maneira ampla, mas o ponto central é fazer esse filme passar dentro da cabeça do seu cliente. Me conta uma coisa, como é que você vai se sentir aplicando a PNL nas suas vendas e aumentando ela em 10 vezes nos próximos meses? Guarda esse sentimento e presta atenção. Porque a próxima técnica que eu vou te ensinar é usar a palavrinha mágica na hora de vender. Quando você vai vender algo para alguém, você deixa a pessoa pronta para sentir um sentimento específico, mesmo antes de fazer a venda. Sim, eu sei, isso pode parecer complicado, mas é muito mais simples do que parece. E os melhores vendedores fazem isso de maneira 100% instintiva. Para fazer isso, você precisa encontrar as palavras que transmitem essa sensação para o seu cliente. Se, por exemplo, você quer gerar emoções positivas, você pode usar palavras como acreditar, mudança, energizar, entre outras, na sua conversa. Se você quer deixar ele curioso, você pode usar palavras como descobrir, alívio, finalmente ou segredo. Se você quer fechar um negócio com mais velocidade, você pode falar algo como simplesmente, como hoje, como rapidamente ou agora. Quer construir confiança? Use palavras como certificado, confirmado, garantido e validado. Posso te garantir, se você usar as palavras certas durante o seu atendimento comercial, você vai conseguir transmitir exatamente a emoção que você está buscando. Agora, o ponto de atenção que eu vejo alguns vendedores cometendo e que é como se fosse um tiro no pé. Evita de usar palavras que criam emoções negativas, objeções ou mostram falta de congruência. Toda vez que você faz isso, você está perdendo uma vida. Importante. Antes de você começar a falar com o seu cliente, anota as palavras que você quer usar, anota a intenção que você busca nessa reunião. Não seja aleatório. Eu já vejo vendedor entrando em reunião e sendo completamente aleatório. falando de coisas esquizofrênicas que não tem nenhum sentido repetir na frente do cliente e, por último, criando objeção e perdendo a venda. Não faça isso. Porque assim como você pode usar por bem, também pode usar para te ferrar ao longo do teu processo comercial. Próxima técnica, Rapport. Se você trabalha em vendas, provavelmente você já ouviu essa palavra, mas eu aposto uma grana contigo que você usa da maneira errada. Rapport nada mais é do que criar empatia, criar proximidade, quebrar gelo, deixar o cliente seguro e até mesmo achar que o cliente já é teu amigo. Como é que a gente usa esse negócio? Como seres humanos, nós gostamos de pessoas parecidas com a gente. A todo momento você está avaliando se você pode confiar, se você não pode e quando você acha alguma semelhança com a pessoa que você está conversando, você cria uma mensagem inconsciente na tua cabeça que é nossa, o Sansão é legal, eu posso confiar nele. Mesmo tendo esse cabelão, ele parece ser um cara do bem. Uma das melhores formas de você criar Rapport é com espelhamento. E o espelhamento, ele pode ser, tá, visual, pode ser auditivo, pode ser sinestésico, como que você faz espelhamento. Simples. Preste atenção na maneira como o seu cliente fala. Se ele fala mais devagar, passe a falar mais devagar. Se o seu cliente fala mais rápido, acelera a velocidade com que você fala. Preste atenção em algumas palavras que ele repete com mais frequência. Vamos supor que o seu cliente fala muito sucesso ou muito incrível ou muito supimo. Anota essas palavras. Apenas repita quando você for fazer a tua próxima frase. Por quê? Quando você usa um vocabulário semelhante ao do seu cliente, você passa pra ele a percepção de que você é parecido. Visual é, vamos supor que você tá numa reunião e o teu cliente colocou a mão sobre a mesa. Você repete o mesmo gesto. Ele do nada colocou a mão no queixo. Você repete o mesmo gesto. Ele coçou a orelha. Você repete o mesmo gesto. Você tá passando uma mensagem inconsciente pro cérebro dele de que vocês são muito parecidos. Depois de um certo tempo, parece que os dois se aliam. E é quase bruxaria. Rapport é treinamento. Quanto mais você exercita o rapport, melhor você fica. Não acha que vendo um vídeo no YouTube, você vai lá e figurar o mestre do rapport. Não, vai. Testa, treina, repete, repete. Chega a um ponto que ele se torna instintivo. E você começa a fazer rapport quase que no piloto automático. Por fim, a última técnica e talvez a que eu mais gosto de modelagem mental. Você concorda comigo que cada pessoa vê o mundo do seu jeito? Eu acho isso muito óbvio, certo? Por exemplo, muitas pessoas têm medo de investir dinheiro na bolsa porque acham que vão perder, que a ação vai desvalorizar. Agora, outras pessoas gostam de investir em criptomoeda. Independente do risco, elas estão buscando um alto retorno. Se eu fosse um assessor de investimento, essa seria uma informação crucial que eu precisaria levantar da pessoa para tentar entender qual é o estilo de investimento dela e o que faz mais sentido para a personalidade dela. Porque se eu chego para uma pessoa que é mais conservadora e faço para ela uma apresentação, uma proposta de um investimento de alto risco, essa pessoa não vai comprar nada e tem risco de mandar para aquele lugar. No caso do assessor de investimento, quem é que vende mais? Quem entende melhor o modelo mental do cliente, a maneira como ele percebe o mundo e apresenta opções e soluções baseada no perfil de investidor que o cliente possui. Agora, por um outro lado, independente do que você vende, você tem que entender qual é o modelo mental do teu cliente e quais são as crenças dele. Vamos supor que você vende software e no passado o teu cliente se frustrou com um software específico que ele contratou. Se você não mapear esse modelo mental e não entender que ele tem uma forte objeção que já usou algo parecido contigo, a chance dessa venda ser fechada é muito pequena. Nesse momento, é fundamental você fazer muitas perguntas e entender a maneira como ele percebe o mundo, entender quais são as crenças, quais são as associações que ele faz e de que maneira. Você configura essa percepção dele na direção de que você tem a melhor solução e retirando cada uma dessas inseguranças e experiências negativas que ele teve no passado. Então, agora que você já entendeu o que é a PNL, eu quero que você pegue uma dessas técnicas e aplique no seu dia. Anota agora aí qual você vai aplicar, qual que você vai utilizar para ter mais performance no seu próximo dia. Ou, ainda hoje, se você estiver vendo esse vídeo cedo, eu tenho certeza que se você aplicar uma dessas técnicas, ainda hoje, você vai ver resultado imediatamente. Se você quiser aprender uma única coisa que vai te fazer vender 10 vezes mais com uma mudança simples, clica no vídeo que está aparecendo na tua tela agora e saiba como criar propostas irresistíveis. Essa tática vai te fazer conquistar clientes num piscar de olhos. Por fim, se inscreve no canal, deixa sua curtida, marca no sininho para ser notificado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.